Por que se sentes tão só? Olhe pro alto e veja que alguém olha por ti Olha por ti Você não está sozinho Ele sempre ao teu lado está Pode sentir Estenda tua mão Posso lhe tocar Por que se sentes tão só? Olhe pro alto E veja que alguém olha por ti Você não está sozinho Ele sempre ao teu lado está Pode sentir Estenda suas mãos Posso lhe tocar Eleve sua fé Se ponha a hora Eu sou a brisa que limpa o teu rosto Sou o calor Que adece tua alma Sou a luz que ilumina o caminho Sou a luz que ilumina o caminho Sou a luz que ilumina o caminho Você não está sozinho Ele sempre ao teu lado está Por que se sentes tão só? Ele sempre ao teu rosto Ele sempre ao teu rosto Ele sempre ao teu rosto Eu sou a luz que ele sempre ao teu rosto Eu sou a luz que ilumina o caminho Eu sou a luz que ilumina o caminho Eu sou tua força Pode levantar Pode levantar Sou a luz que ilumina o caminho Sou a luz que ilumina o caminho Quero um som Eu sou tua força Pode levantar Pode levantar E aí Chega Pode levantar Deixa eu me calor Pane con although Pane Pane